Este vídeo feito por policiais da Delegacia de Homicídios mostra um jovem frio, calculista, cruel e certo da impunidade. Matheus estava sendo investigado por ter matado duas pessoas. Na delegacia, ele confessou os crimes. Eu pudei um grupo em dois revolvos, matei. Está sozinho? Eu e outro menino. Quem quer ser o menino de onde? Ele praticou o crime em 2012. Desde então, não se sabia que ele tinha praticado aquele ato infracional. Havia suspeita, baseada em uma motivação totalmente fútil. E depois da confirmação pelos laudos e depoimentos testemunhais, a Delegacia de Homicídios, então, representou pela internação provisória dele, medida que foi deferida pelo Juizado da Infância e Juventude, sendo que, na data de hoje, nós logramos êxito em apreendê-lo. Em abril de 2012, Matheus Vinícius Brás tinha 16 anos. Ele fez uma brincadeira de mau gosto com uma conhecida, a Trisha Fernando de Paula, que tinha 15 anos. Ele amarrou as mãos dela com corda e colocou a menina embaixo da cama. Quando ela conseguiu se soltar, ela contou para o namorado e para alguns amigos o que tinha acontecido. Eles não gostaram e foram falar com o Matheus. Daí o Matheus não gostou do que aconteceu e, em uma noite, ele estava andando pelo setor alto do Vale, aqui em Goiânia, quando viu a Trisha. Ele estava até na garupa de uma moto, quando atirou duas vezes contra a menina que morreu na hora. Matheus seguiu na vida do crime e, em fevereiro de 2015, ele descobriu que o pai da Trisha, o Lorival Fernando de Paula, de 45 anos, quando bebia, falava lá na região do fim social, que iria vingar a morte da filha, que iria matar o Matheus. Foi então que o Matheus foi atrás dele e descarregou duas armas contra o pai da Trisha. O homem morreu na hora. Agora, Matheus vai ser internado provisoriamente, cinco anos depois de ter matado a primeira vítima. É que mesmo com 20 anos de idade, vai responder como menor. Ele vai responder no Estatuto da Criança e Adolescente. Ele poderá sofrer uma medida sócio-educativa, cuja medida mais gravosa é a internação de até três anos, mas como ele tem 20, há um teto legal de idade. Ele poderá ficar apreendido até 21 anos, o que, ao nosso sentido, não é uma promoção da justiça, especialmente para as famílias e para a sociedade.